Salve, salve rapaziada, me chamo Felipe Gaspar e eu vim aqui fazer um react da música Fireset, se quiser vai. Me chamou do direct, mandou a música, ouvi os primeiros segundinhos, gostei e vou aqui fazer um conteúdo. Mas também lembrando, mano, se você não tá ligado, Batalha do Tanque foi desafiada pela Batalha do Olimpo em Porto Alegre no último final de semana agora e eu postei todos os vídeos no meu canal, foi maneiro pra caramba, primeira vez na Batalha do Tanque no sul do país, então só tenho a agradecer, tá ligado? Mas voltando ao que importa é o conteúdo desse vídeo, é Fireset, eu vou ler aqui rapidinho a descrição técnica, Jota Music Studio, Jefferson Souza fez mixagem e masterização, o beat de internet, tem a guitarrinha do Jonathan, o Insta, Fireset X. Então vamos aqui acompanhar, ver se a música é boa, um, dois... Minha vida é louca, baby, esse tipo é o que eu faço, não é pra mim, entreguei meu coração, cê sabe, baby, que que eu ganho em droga é grátis, então eu ganhei, enfim, é o fim, se quiser vai, 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 gata se quiser vai, se quiser vai, se quiser vai, não adianta me ligar, não vou te atender, depois de tudo que eu fiz por você, vai se fuder, depois de tudo que eu fiz, se quiser vai, se quiser vai, beber, no fim, cê vai se arrepender, nascido e condenado a viver, afogando as dores, é, prazer, são os bons, rolê, por deserto ao mar no burro, mas aquele céu que tava cinza, pintei de azul, carrego a chave dos corações, minhas manias, vou ser de todas elas, e todas elas vão ser minhas, minha vida é louca, baby, esse tipo é o que eu faço, não é pra mim, entreguei meu coração, cê sabe, baby, e que eu ganho em droga é gratidão, cansei, enfim, é o fim, se quiser vai, 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 gata, se quiser vai, 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 não adianta me ligar, não vou te atender, não vou te atender, depois de tudo que eu fiz por você, vai se fuder, achei assim, maneiro, depois de tudo que eu fiz, se quiser vai, baby, meu fim, cê vai se arrepender, nascido e condenado a viver, afogando as dores, é, é, acabou, a música tem dois minutos de três, tá ligado, é, teve partes que eu achei engraçado, eu gostei, tá ligado, mas no, em geral, assim, eu achei a música legal, mas é uma outra vibe, não curto tanto, tá ligado, é aquela música, tipo, até aquela imagem de ver uma adolescentezinha, revoltada, sei lá, primeiro namoro de 15, 16 anos, tá ligado, terminando revoltado, o maluco mandou lá se fuder, legal, cheio de ódio no coração, e mano, acho que tem que investir nesse bagulho aí, eu acho que, pô, gostei esse meu conteúdo, mas, acredito que vai vir muitas músicas fodas desse menor, tá ligado, Fire 7, acredito que tem potencial pra crescer pra caramba, tá ligado, tá começando agora, a música foi o dia 3 de junho, pô, tem nem duas semanas, mano, gostei, parabéns pelo trabalho, o Instagram dele é Fire 7X, tá ligado, segue lá, e pô, só tem isso a falar, irmão, gostei do trabalho, bota a cara mesmo, é o trap, é o rap, é o funk, é o trap, valeu!